Decolando agora para Rio Grande do Sul Estamos levando medicamento O helicóptero foi mais cedo Levando medicamento também e médico Vamos embora Vamos decolar agora Para Rio Grande do Sul Vamos chegando aí gente Vamos carregar aqui esses medicamentos E alimentos que nós trouxemos Dentro da nossa Dentro da aeronave que a gente veio mais cedo Estamos com duas aeronaves aqui A outra aeronave foi fazer um frete E buscar em E buscar em Santa Catarina E você também consegue fazer A sua forma Dessa maneira que a gente vai conseguir Diminuir a dor desses nossos Desses nossos irmãos Olha os comandos aí E aí irmãozão O empreendedorismo liberta Se não for Se não for as pessoas que prosperam A gente estava ferrado Ia morrer gente demais E aí E aí E aí Enquanto isso gente Eu fiz questão de De marcar esse evento aqui E falar com vocês Aí ó Já é foguete já Eu fiz questão de vir aqui Para pedir a ajuda de vocês No seguinte Tá bom Tá bom Pode subir Então é o seguinte Se subir muito não Que dá pra ver Dá pra ver aí Boa Então é o seguinte Deixa aberto pra mim Quando a gente tem um desastre Nesse aí Que eu Posso categorizar Como nunca visto Aqui no sul desse país Tem mais de 300 cidades Precisando de ajuda Eu sei que a gente Fica sempre caçando O culpado A gente Quer aplaudir alguém Quer colocar um herói Mas eu acredito Que o povo é herói E aqui Presta atenção A catástrofe Que aconteceu aqui Eu tava fazendo uma conta Por baixo Por baixo É coisa de trilhão Não é na escala de bilhão É um negócio assim No nível de gravidade Muito grande A gente tá na fase ali Acabei de vir Deu alvorada agora A gente pousou lá Deixou ali mesmo E eu quero montar Umas 300 barras Umas 30 Aqui precisa de gente Tem gente vindo Do país inteiro Às vezes as questões Não é nem Tem comida Mas o maior problema Que a gente tem agora É escoar esse negócio Então tem lugar Que tá sobrando comida E tá faltando água E aí a gente precisa De que? Nós precisamos De força de trabalho Quero agradecer Que as forças civis Militares Que estão nos apoiam Uma salva de palmas Pra eles Eu quero que você Entenda algo O Estado Não dá conta De resolver o problema E não é criticando Nenhum governante Porque se eu tivesse Como governante Eu ia pedir ajuda E arrego Porque não dá Se o povo não ajudar Muita gente vai morrer E não é só Questão do alagamento Não É o que vem depois disso Que é uma coisa Que ninguém tá imaginando O que que é? É uma catástrofe Sem precedente Em relação à saúde pública Então nosso povo Precisa de água Rápido O que que a gente precisa? Eu fiz questão De fazer esse Esse encontro rápido Aqui A gente já vai decolar Pra sensibilizar vocês Porque se vocês Não envolverem Muita gente de má fé Já tá entrando No meio do jogo E desviando recursos Igual político vagabundo Tem gente ruim Em todo lugar E às vezes Gente boa Como vocês Não se posicionando Os ruins vão se levantar E vão atrapalhar tudo Então o que que a gente precisa? Nós precisamos de gente Esse aqui é nosso Primeiro CD Que a gente pegou aqui Pra distribuir Essas doações Nós vamos abrir Tem gente aqui Que pode ser frente nossa A gente tem carreta Ele não sabe Mas vamos mandar Só pra você ter uma noção As pessoas vão ter Uma dimensão Do que tá acontecendo aqui Eu queria pedir Esse envolvimento É o seguinte Eu quero que você repete assim Civil Ajudando civil Às vezes a gente Tá vindo de longe E tem gente aqui Que poderia Tá com a mão na massa Com a gente E não ajuda Eu tenho um trabalho Lá na África A gente tem que atravessar o oceano E alguém tá do outro Tá da rua E não ajuda Tem que ter esse rolê De você falar assim Cara Eu vou arregaçar As mangas É dez dias Pra essas águas abaixarem São dez dias Você precisa de orar De rezar Pra esses céus Trancarem também Nós precisamos De chamar atenção Tem gente com raiva Porque a gente Porque a gente tá filmando E mostrando Mas se não mostrar Como é que a ajuda vem Tem que mostrar gente Um monte de gente Não deixa mostrar Pra não mostrar O terror que tá acontecendo Mas se não mostrar Não vai sensibilizar O povo de cima Do sudeste Do centro-oeste Do norte Do nordeste Pra vir ajudar a gente Então assim Eu vim aqui Fazer esse compromisso Eu tô com vocês Até essa reconstrução É um negócio De ordem De trilhão Não é de bilhão Só que se o povo Não entrar junto Políticos vão aproveitar disso Gente de má fé Vai aproveitar disso A gente precisa De tirar as pessoas Primeira fase da agonia Depois de tirar As pessoas da agonia Segundo passo Precisamos de dar Alimento O básico Pra eles dormir E comer Pra ter paz O que que tá acontecendo Como a logística Tá demorando Tá rolando saque Em muitos lugares As pessoas tão saqueando A gente acaba de pousar No avião O carro sai Já é saqueado Não dá nem tempo Chegar num lugar Onde as pessoas Tão precisando E aí Algumas pessoas Podem ficar Tão saqueando Porque tão com fome Deve ter sim Casos assim Só que a maioria Quando não tem Ninguém envolvido Não tem uma força Humana de verdade As pessoas vão tirar proveito Tem Eu tava lá em Matias Matias Velho Chama? Isso Ontem Ontem socorristas Foram baleados lá E a gente lá dentro Lá virando Atrás de todo mundo E facção criminosa Dando tiro nos outros Não faz sentido Nós precisamos de força Se o povo não levantar Porque fica muito normal Parece que Tá normal na televisão Não tá A parte ruim Vai vir agora Vai vir uma desordem Se vocês não se posicionarem Os alimentos estão vindo Eu garanto Todos os canais Que eu tô vendo Companhias aéreas Pousando com os aviões A força aérea brasileira Eu estive na base aérea Também tá Arrecadando e trazendo Todo mundo da aviação Os aviões não tão ficando parados Tá pousando em todos os aeroportos Eu tô rodando aqui Eu tô vendo O problema que a gente tem É isso aqui ó Precisa de um centro desse Você que tem network Com alguém Pra arrumar esses lugares A gente já estabelecer E a gente ligar A nossa rede de influência Pra as pessoas entregarem lá Pessoal Amigo Obrigado Então assim Não tá faltando alimento Não tá faltando dinheiro Tá faltando braço Pra entregar E pra entender O que tá acontecendo O que que é que eu preciso Que vocês façam Eu preciso que vocês Usem esse Instagram Todo mundo aí tem um celular Não tem? Vai atrás Escolhe um ponto Adota um ponto Adota um ponto Na cidade Onde tem alagamento E você vê que tá carente ali Pra você ser a pessoa Que é padrinho Daquele lugar Por quê? Porque pode ter pessoas Tirando proveito E a gente tá aqui No maior esforço E a gente não dá Pra medir aqui Numa fila Em algum lugar Quem tá fazendo alguma coisa Só que se a gente Levar lá na ponta Não tem erro Nós pousamos de helicóptero Agora com o helicóptero Carregado de comida Lá em Eldorado Pousamos no único lugar Que seco tinha lá Pousou Veio todo mundo Tava precisando E falou A gente tá sem água Falei Vou voltar agora E com água Vamos voltar lá E levar essas águas Se tiver um padrinho Ali em cada ponto Eu quero interligar Essa rede Pra todo mundo Eu quero ver Você gravando o vídeo Vou postar isso E nós vamos criar uma rede Pra todo mundo assistir E as pessoas Mandarem os recursos Qual que é o medo De muita gente Que me procura Ah, pra onde tá indo o recurso O recurso tem que ir pra ponta Fala assim comigo O recurso Precisa Chegar na ponta Na mão de quem precisa Então tá Tá chegando as carretas aqui E não vai parar de chegar Precisamos daqui Você cadastrar Você ajudar E ser padrinho em um lugar E aí você falar Aqui falta tal coisa Pra não ter estoque De coisa sobrando lá Porque já tá com lugares Onde tá sobrando roupa E tá faltando comida Tem lugar que tá sobrando comida E tá faltando água E aí a gente vai continuar Fazendo essa gestão O maior problema Dessa crise É gestão Eu tenho certeza Que o recurso vai vir Então não tenha vergonha De gravar Deixa o povo Que tá enchendo o saco Falar mal Quem tá falando mal Certeza que tá acompanhando Pela televisão E não tá fazendo nada Quem tá fazendo alguma coisa Não enche o saco Não reclama Pelo contrário Ou você faz Ou então fica calado Eu quero dar uma palavra Pra vocês Sobre reconstrução Porque é o seguinte Tem um cara Que chama Soichiro Honda Talvez você conheça Essa marca Honda De moto Que é de jato De moto E de carro Soichiro Honda Passou por uma guerra No Japão E eles Eles bombardearam A fábrica dele Ele não desistiu Soichiro foi Ele trabalhava Fabricando peça Forjando peça Pra Toyota Aconteceu algo A Toyota Dispensou o serviço dele Desprezou ele Mandou ele inclusive Voltar pra faculdade Estudar Que ele não sabia Preencher com isso Ele não desistiu A fábrica dele Foi destruída Dez vezes Chegou um tempo Que o governo japonês Falou Não vai reconstruir Todo recurso Pra guerra Ele foi lá Assistindo o problema Via que aviões Passavam Ele jogava Caixas de munição E essas caixas De munição Ele bolou um plano Reciclou essa caixa E começou a fazer As peças E começou a fabricar O próprio cimento E começou a fazer Coisas de ordem Assustadoras Porque ninguém Segurou esse cara Eu quero transmitir Essa mensagem Pra vocês Quem estiver assistindo Pela internet Quem estiver aqui Pessoalmente Agradeço vocês Por terem vindo Vocês estão pegando Os recursos Que vocês possam usar Com a família De vocês Se vocês perceberem Alguém com má fé Ou malícia Entrando aí Denunciem Que a gente não está Para palhaçada A gente está fazendo Aqui Por quem está necessitado Que vocês possam Que vocês possam fazer Bom proveito Todo mundo que está Assistindo aqui Uma salva de palmas Para quem está na fila Vocês não vão ficar Desamparados Nós estamos com você Mas eu quero declarar Algo para vocês Se você está nessa fila De má fé Ou você desiste Do que você está fazendo Ou você vai ser mal Do suado Nós não estamos De brincadeira Tem pessoas orando E pagando um preço Por isso Investindo milhões Nisso E nós vamos Até a última consequência Para ajudar vocês Se tiver gente de má fé Eu sugiro que você Não seja mal do suado Você sair dessa fila Sai de fininho Para ninguém ver Porque a gente Não está aqui com molecagem A gente quer salvar Essas pessoas E se tiver vagabundo Aqui fazendo gracinha Pegando cesta Para vender Você vai prejudicar Muitas pessoas E principalmente A sua vida Você vai ser mal do suado Por isso Tá bom? Então se mova Dessa fila Não persista nisso Como o seu estilo Rona Não desistiu Hoje é um dos maiores Empreendedores do mundo A sua marca Que virou um legado Eu quero sugerir Para vocês Gaúchos Nós somos um só povo Que vocês Mesmo que a sua casa Esteja quentinha Por mais que não tenha Nenhuma gota de água Lá debaixo dos seus pés Que você pense Como seria Se a sua casa Estivesse debaixo de água Nós precisamos No mínimo De ter um padrinho Para cada bairro Depois que tiver um padrinho Vai chegar mais gente Tá vindo muita gente Do Brasil inteiro pra cá Nós escolhemos esse lugar Porque o empresário Abriu esse galpão E nós vamos abrir Mais dez desse Então nós vamos Tracionar com gente E com inteligência Não falta recurso Eu repito Não falta dinheiro Falta gente Para administrar E para escoar Os recursos Vocês estão entendendo? Quem aqui pode ajudar? Levanta a mão Por favor Pelo menos Dê um duro Nesses próximos dez dias Estava lá em Matias Velho A maioria das pessoas Que estavam entrando na água Era de moradores Que perderam a casa A maioria Eu fui perguntando Um por um E os que perderam a casa Estavam lá Quatro dias sem dormir Cara, você tem um jet ski Coloca esse negócio na água Marçal, não tem dinheiro Tem só jet ski Põe um jet ski Que nós vamos mandar o dinheiro Para comprar o combustível Não tem problema Tem só a carreta De carregar a canoa Já anuncia no grupo Então contacte aí A nossa equipe aí dentro Entra no grupo E descobre a melhor forma De você fazer isso O que eu quero pedir? Seja líder num lugar E nós vamos mandar mais gente Para multiplicar isso Para quê? Para evitar desordem Evitar saque Evitar doença Evitar morte O Estado não pode entrar Eu estou falando para você Como é mais de 300 cidades O Estado não tem controle Sobre isso Nós precisamos de ajudar Não estou desmerecendo o Estado Mas eu sei da ineficiência Do aparelho estatal Sei do tanto de recursos Que come o tempo inteiro E na hora do vamos ver É difícil os caras Resolverem o problema Gasta bilhões por viagem Governo federal E não dá coisa De gastar um bilhão Por Rio Grande do Sul Isso aqui não é uma crítica política É lógica É lógico Então é o seguinte Manifeste Às vezes você acha Que você não é influente Você é influente Você tem mil seguidores Tem 500 seguidores Pega seu Instagram E fala Não precisa de arrumar confusão Só questiona Por que que chegou Um recurso Um recurso desse Não dá nem para tirar A água do lugar Nem para ligar a bomba Para você entender o negócio Não dá para resolver nada Por isso que nós Precisamos de cobrar Para com o negócio De paixão de Lula De Bolsonaro E apaixona-se pelo povo E vai defender o povo Vai fazer isso Senão nós vamos ficar Um povo dividido E nós vamos ficar À mercê de sempre Esses grupos Que chegam E ficam o tempo inteiro Triturando as forças Nossas públicas O nosso dinheiro Evite também Doar para governo Governo tem dinheiro Tem que pôr pressão No governo Tem que pôr pressão Ontem a ministra Vem falar Que o dinheiro Vai ser liberado Na hora certa A hora certa é quando? Depois de todo mundo morrer? A hora certa é agora Você tinha que estar gravando Todo mundo o vídeo Fala lá A hora certa é agora Já tem 5 dias de atraso Já Precisamos de um recurso federal Precisamos de gente Mobilizando Se vocês não sensibilizar Muito mais gente vai morrer E não vai ser de afogamento Vai ser de doença Em decorrência Do que está acontecendo Ó Deixa eu explicar para vocês Ela está falando Pode ser em igrejinha? Pode ser em qualquer lugar Que Presta atenção no lugar Para a gente usar A logística e a loja O melhor lugar Para ser um posto É um lugar que não está freado Não tem frenagem Não tem barricada Fechando rodovia E a gente precisa De vir do sudeste Descendo Está vindo demais Caminhão Demais A gente precisa Urgente de abrir Esses lugares Para a gente depositar isso Se não Você certifique E tire foto da entrega E nós vamos ficar Alimentando isso Uma rede de gente Vendo Por que? Se as pessoas verem Que a gente está entregando Na ponta Para quem está Nesse estado Não vai parar de chegar Eu Aseguro para vocês As pessoas Tendo certeza Que esse negócio Está chegando na ponta Vai vir recurso infinito De civil De iniciativa privada Mas a gente Precisa garantir Então qual que é Nosso alvo Hoje é terça-feira Até sábado A gente levantar Mais dez pontos Desse aqui Esparramados Onde está a tragédia Dez desse Pelo menos Até sábado No máximo Eu vou Eu vou decolar Aqui Volta a cidade Agora Eu estou no projeto Acho que alguns Sabem Eu vou voltar Em algumas horas Eu vou voltar Eu estou comprometido Com isso aqui E eu sou assim Vocês podem contar Comigo até na fase Da reconstrução Eu vou ajudar Só que se Se vocês não entrarem Vai ficar parecendo Que é a figura De um herói O herói não funciona Posso pegar Toda a riqueza De um banco Sozinho Vim aqui Não é só dinheiro Fala assim comigo Não é só dinheiro Não é só dinheiro Fala assim O maior problema É gestão E entrega Se acontecer isso E for bem documentado A gente consegue Captar recursos E mandar Preciso também De gente Que se A gente testar Confiadamente Algumas pessoas Que a gente pode Direcionar PIX também Cuidado com o golfe Muita gente Está usando Nossa imagem O que a gente está fazendo Para dar golpe Prefira não passar PIX Prefira pegar Mantimento Prefira pegar roupa Vai entrar o frio agora Não vai essa semana? Entrou o frio Você vai ver O que vai acontecer Se a gente já não estiver preparado Eu estou sabendo De limpeza São 12 itens A gente está divulgando isso E estamos dedicando agora Em comprar mais itens de limpeza De intimidade E de Para criança também Sim 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 Compramos centenas De coletes E a depa encostada Já está chegando Lanterna Marcio Psicólogo É o seguinte Nós estamos trazendo também Médicos de fora Acabou de pousar A gente mandou Nosso avião Lá em Florianópolis Já pousou 4, 5 metros Nós trouxemos hoje A gente pode usar A gente Para vir Vocês podem ligar Se tiver com dificuldade De chegar Na gente Aponta as aeronaves Para buscar Nós estamos dedicados Eu quero finalizar Aqui que eu já tenho Que partir Presta atenção É no momento De crise Que você conhece O fraco Quem disse isso Foi o Salomão E eu queria que você Repetisse isso comigo Fala assim É na crise Que você Conhece O fraco Quando está tudo bem Você nunca vai conhecer O fraco Quando está com dinheiro Você nunca vai conhecer O fraco Mas na hora que você Na hora que você Descobrir a crise É ali que você vê Quem é forte Eu quero terminar Fazendo oração Pelo nosso povo Aqui do Rio Grande do Sul E eu quero que você Lembre de uma coisa Tem gente orando agora Pedindo para Deus algo E você é a resposta Você não vai ficar Com essa bunda sua Na cadeira E nem vendo televisão A televisão está distorcendo O que está acontecendo aqui Presta atenção Olha lá Ele está falando Que foi distribuir Se não deixaram Se não deixaram Faz igual O Ronaldinho Gaúcho Dribla Passa e entra Na cara do gol Vai embora Olha Escuta Eu sei Eu estava lá Eu sei Eu sei Fica aqui um apelo Para a autoridade pública Mande um exército Na Matias Velho Eu estava lá As pessoas estão Roubando os barcos Estão Ontem Teve uma pessoa Que foi baleada lá Socorrista Onde está a minha transmissão? Cadê a minha? Essa aqui? Registra aqui Um pedido de socorro Para a polícia Eu entrei lá Estava tranquilo Eu estava com cinco policiais Eu estava tranquilo Agora a galera Que está entrando Está sem Não precisa Das policiais Das barricadas Nem exército Da barricada Os policiais Tem que ficar lá Dentro da água Senão não resgata o povo Bota o pé na água Bota o pé na água Vai para a água Que eu fiquei lá A madrugada inteira E todo mundo Morrendo de medo Por quê? Porque eles estão Tomando os barcos E estão assaltando mesmo E mesmo assim Nós passamos a noite lá Então Vamos pedir uma coisa Olha como é que você chama Bruna A Bruna está ali indignada Olha o que a Bruna está falando Vamos criar aqui um jargão Vocês escrevem na internet E vamos criar um movimento com isso Fala assim comigo Bota o pé na água Bota o pé na água Toda vez que você vê alguém Que é funcionário nosso Quem é funcionário nosso? O público Nós O povo Pagamos Os policiais Os bombeiros O exército E os políticos Sim ou não? Sim Então mande seu vereador Botar o pé na água Mande seu prefeito Pôr o pé na água Mande os policiais Pôr o pé na água Cobre isso De todo mundo Pra pôr o pé na água Então presta atenção Vocês são patrões Presta atenção O que eu estou te falando Se um civil Fala sozinho Ninguém respeita Então juntem vocês E com respeito Lembra que tem uma lei Você tem que seguir a lei Os funcionários públicos São nossos colaboradores São colaboradores do povo Mas se você desacatar Você vira criminoso Presta atenção na linha de respeito Não haja como um imbecil Que fique invadindo A terra dos outros Se você respeitar a lei Não tem um policial de fardo Um bombeiro Ou alguém do exército Que se levanta contra o povo Mas se você não tiver sabedoria Vai tomar um tapão no pé do ouvido E ainda vai sair algemado Indignação Tem limite na lei Então chama Começa a bater palma E bota Coloca o pé na água Mas é isso que a gente vai pedir Então tá aqui registrado Um policial Por barco Vai pedir Por quê? Porque tem gente sem noção também Que não vai pra fazer nada E quer ficar só filmando E eles ficam bravos E tem sentido ficar bravo com isso Então a outra indignação São Leopoldo tem dois quartéis Por que que eles não estão indo? É pelo seguinte Deixa eu falar Vamos fazer um negócio aqui Eu vou colocar lá no meu stories Um documento Um ofício Pra todos vocês individualmente mandarem Eu vou ensinar a vocês A população nesse povo Vocês vão mandar um ofício Pra o comandante Vocês vão mandar um ofício Pra civil Pra bombeiro Vocês vão mandar pra militar Vocês vão mandar pra deputado Vocês vão mandar pra todo mundo Porque no dia que alguém Vim pedir voto Você vai falar aqui ó Não colocaram o pé nem na água E chegaram mais atrasados que tudo Depois de seis dias Estão mandando agora O navio da marinha Depois de seis dias Presta atenção gente Use a sabedoria Eu não tô com gracinha política aqui Eu já sei que se não for a gente Nós vamos todo mundo se ferrar O estado já provou ineficácia Pra resolver esse problema Tá pedindo habilitação Tá pedindo habilitação Vamos lá Caso de calamidade Pode pousar com o helicóptero No meio da rua Pode fazer o que for Se a autoridade te impedir Pare e grave um vídeo E pode mandar que eu vou colocar Todo mundo tá fingindo Que não tá fazendo isso Eu captei os vídeos E tô mostrando pra todo mundo Então assim É ano de eleição Que é um monte de gente Que não quer perder a eleição O que que eles estão fazendo? Escondendo tudo Presta atenção gente Policiais Não decidem sozinhos Quem decide é O comando É verdade E eles estão juntos agora No estado de calamidade Então policiais Você não ataca a pessoa do policial Porque ele também é povo É isso Se quer ajudar Não atrapalha Mas a gente tem que cobrar Comandantes Só pra vocês terem a noção Eu pousei na base aérea Pra levar medicamento Quando eu fui voltar Mesmo que eu vejo Cheio de medicamento Arrumaram a confusão comigo E não quiseram deixar eu pousar É um jogo de vaidade horrível De gente que fica Só com vaidade Isso aí não alimenta A barriga de ninguém Não muda a vida de ninguém Então o que eu quero pedir Pra vocês Presta atenção Nós vamos pra oração agora Já entendi Que tá todo mundo dignado Presta atenção Não ataca Nenhum funcionário público Porque eles são gente Igual a gente Não era mas precisa Mas precisa Ninguém tá competindo Civil com político Não gente Eu quero que vocês entendam Que se não for a gente Não tem solução Não vai Ninguém tá diminuindo O poder público Mas vocês tem que entender Que eles não dão conta Quem é que dá conta Somos nós O povo Então o que eu quero te pedir Pelo amor de Deus Toma seu lugar Como povo Sem agressão Sem loucura Porque se você for contra um policial Olha o tanto de policial Que estão nos servindo aqui agora Se você for contra um policial Você vai contra a lei Você tá indo contra o que a gente A gente defende Não tenha programa de sabedoria Não tenha problema de sabedoria Levanta a mão Boa Quem é empresário Abre a sua empresa Como pão de coleta Como pão de coleta Hoje Pega uma cartolina Escreve Prega na porta Ponto de coleta Deixa o pão de coleta Vamos aqui pra inteligência Tá vindo coisa do sudeste Tá vindo coisa De toda a parte aqui sul Também pra cá Nós estamos mandando pra cá Então nós vamos ter a logística De pegar nos seus pão de coleta Se você puder Não criar mais um braço Mas você mesmo trazer Você vai trazendo E aí a gente precisa de outro braço Que é enviar pras comunidades Então presta atenção Quem aqui trabalha Na empresa de alguém Levanta a mão Peça pro seu patrão Pra lá virar um pão de coleta Pra quê? Faça lá onde encana Com os colaboradores Pega tudo que é mais necessário O que nós vamos fazer? Nós vamos trazer pra cá E daqui nós vamos falar O segundo braço de logística Que é levar pros pontos Fechou? Sobre os CDs Que uns 50 levantaram a mão Meu objetivo até o final da semana É montar mais 10 galpões Desse tamanho aqui E mandar carreta Se a gente documentar Do jeito que a gente tá fazendo Não pare de vir recursos Pegue recursos aqui na cidade Traga pra cá E daqui distribui Se tiver gestão Não vai ter nenhuma crise Aqui nessa cidade E nós vamos replicar esse modelo Com as 300 cidades Ok? Fechou? Tem que ser mais rápido Com certeza Por isso que eu tô falando Se você já tiver a comunidade Vá direto Vocês tão ouvindo? Ponta a ponta Se tiver Nós vamos documentar tudo E vamos com seus nomes Todo mundo estiver envolvido com a gente Vocês tão com a gente Dizem sim ou não? Sim Então tá bom Fala assim comigo Nós somos um Em prol Dos necessitados E o recado pra quem é abastado Pra quem é rico Pra quem é próspero Não tem graça nenhuma Sua prosperidade Se não for pra ajudar os outros Então eu sugiro Que você dê um pouquinho Do que você pode aí Dar seu tempo Seu dinheiro Seu energia Nós vamos ver se é isso juntos Então fecha os olhos E vamos orar pro nosso povo aqui Fecha os olhos Fecha os olhos Pai, você vai falar agora em seguida Vamos só orar aqui Que eu preciso partir Pai, em nome de Jesus Nós colocamos o Rio Grande do Sul Na sua presença Mais uma vez Obrigado pela oportunidade Do nosso povo se juntar De nós todos podemos Com alegria contribuir Senhor, de nada tem graça Na nossa vida Se a nossa vida não tiver A serviço de outras vidas Que as pessoas aqui Nessa rua Todas elas Possam se posicionar Pra que a gente possa Rapidamente Tirar a angústia Do necessitado Salvar aquele que está Com o risco De perder sua vida Fazer as famílias Se reencontrar Cuidar dos doentes Alimentar os famintos E fazer aquilo Que o senhor mais ama Que é cuidar de gente Senhor, que O senhor levante entre nós Pessoas com o perfil Do José do Egito Pra administrar essa crise Pessoas que Vão dedicar o corpo A alma e espírito Pra que essas coisas Aconteçam O senhor tira todo Espírito de confusão Entre nós Que esses políticos Saia de dentro Dessas câmaras Legislativas Que esses prefeitos Não se preocupem Com as suas reeleições Que esses políticos Arregassem a manga E comecem a entrar Nessas águas Pra tirar esse povo Senhor, que Todos aqui Se sensibilizem a isso Eu peço que Nenhum aqui Se sinta sozinho E nós vamos mostrar Pro Brasil inteiro O que é um povo Um povo em unidade O que é um povo em propósito Abençoa todos esses Que estão pegando Essas cestas Abençoa todas as crianças Que estão precisando De ajuda agora Mandem os médicos Eles virão Senhor, eu vejo aviões Muitos aviões Não parando de pousar Aqui com alimento Com remédio Com comida Com água Com roupa Nós vamos mostrar Pra nós mesmos O povo que nós somos Senhor, em uma semana Isso aqui vai estar saneado Em uma semana Isso aqui vai estar Voltando ao normal E nós vamos Pro processo de reconstrução Sabe Estamos em guerra Todo mundo repete assim Estamos em guerra Estamos em guerra Contra esse desastre Contra a miséria Contra a fome Contra a corrupção Contra a corrupção Fala assim A minha vida A minha vida Está a serviço Está a serviço Da vida Dessas pessoas Que perderam tudo Respira bem fundo Mentaliza Veja essa imagem Essas pessoas agora Essas águas baixando Essas águas sendo escoadas Pro mar Em uma velocidade Anormal Essas águas Abaixando Essas pessoas retomando Lavando as suas casas Recuperando os seus bens E nós o povo Mostrando que somos mais fortes Que qualquer coisa Do Estado O Estado trabalha pra nós Nós não nos curvamos Pra eles Nós não somos de anarquia Mas nós não curvamos Pra nada Querendo que a gente seja Bebê pra eles O Estado não é nossa babá Eu quero que você veja agora Sua família envolvida Seus filhos envolvidos Alguém aí médico Até uma pessoa ali que desmaiou Já está chegando Tira pra sombra Pessoa Tira pra sombra Pablo Tá faltando Doxociclina Nas farmácias Pra quem está Desde sexta na água Que nem nós Passa Passa pra equipe Que o que estiver faltando Principalmente aqui A gente vai comprar Só disso E é insano Tem que agir com inteligência Pra não ter coisa sobrando Entendeu? Tem que ser rápido nisso Gente Presta atenção Eu preciso decolar agora Eu vou pro próximo compromisso Aqui em outra cidade Escuta rapidinho Se vocês puderem Respeita a mim Se vocês puderem Ouvir só um minuto O Marcos falando Ele é o responsável Aqui Ele fala no meu nome Ok? Eu quero pedir pra vocês Ouvirem Pra gente já sair Com esse plano aqui E eu vou Vou abrir lá nos stories Pra responder perguntas Pra vocês E nós vamos ampliar Essa rede Coloque seus pontos De doação Traga aqui Ou leve direto No ponto Ok? Atenção Rio Grande e Pelotas Fechou Então é o seguinte Vocês estão abençoados Livres Pra prosperar E pra fazer Pessoas serem resgatadas Amém? Amém Então vamos juntos Uma salva de palmas Pra vocês que entraram nisso aí Deus abençoe Pessoal De um raio até 100km Aqui na região Todo mundo que quer Vai representar o CV A distribuição Pra gente é melhor A gente Não é pressão A gente tá fazendo junto Por isso Então vamos Procurar nos poupar E vamos organizar Todo mundo Que quer conferir Se direcionar eles Eu já tinha agradecido E agradeço mais uma vez Qual o nome do delegado? Então Alexandre Quintão A polícia civil A polícia militar A guarda municipal Salva de palmas Pra eles Que estão nos ajudando aqui Beijo no coração Das forças públicas aí Falou de jogo